Talvez esse seja o seu primeiro acesso ao nosso site Ganhar Rápido. Seja bem-vindo e se prepare para um grande e rápido crescimento de curtidas, seguidores, inscritos, acessos a várias de suas redes sociais. Como você pode perceber, o nosso site abastece a maioria das redes sociais. Mais famosas. Como você é novo por aqui, talvez tenha algumas dúvidas de como o site funciona. Primeiro, vamos lhe ensinar como fazer o cadastro no site. Então, como se cadastrar? É bem fácil. Basta clicar em registrar ou então em uma das fotos das redes que temos aqui ou nesse link abaixo. Clicando num desses três itens, você será redirecionado até a página de cadastro. Na página de cadastro, basta colocar as informações que estão sendo pedidas. Como usuário, você pode colocar o seu nome. Vamos preencher aqui para você ter uma base de como é isso. Coloco um e-mail. Aqui ao lado, está pedindo para mim repetir o endereço de e-mail. Então, eu repito. Coloco uma senha. E eu crio uma senha. E ao lado, eu repito a mesma senha. Aqui basta adicionar o meu sexo. O país já vai estar captado com o lugar que você está nesse momento. Então, basta repetir o código de segurança. Bem, o código de segurança tem que estar totalmente correto. Algumas vezes, aqui irá aparecer contas de mais, menos, e aí é só colocar o resultado. Aqui está pedindo apenas para repetir. Bem, os dados todos corretos, agora a gente só precisa clicar em enviar. Clicando em enviar, automaticamente o site mostrará uma mensagem que a gente está cadastrado no site. Como eu já estou, basta efetuar o login com os dados que eu cadastrei ao lado. O nome do usuário, a senha e efetuar o login. E aí Obrigado.